A segunda semana de arqueologia da Unicamp, realizada de 23 a 27 de março, teve como tema História e Cultura Material – Desafios da Contemporaneidade. O evento foi promovido pelo Laboratório de Arqueologia Pública do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. Essa é a segunda semana de arqueologia, ela congrega arqueólogos do Brasil inteiro, são 375 inscritos, mais de 70 apresentações, com mais de 20 convidados com apoio de um projeto que foi submetido à FAPESP, ao FAEPEX da Unicamp, apoio também do CNPq. O grande tema da semana são as questões sociais e políticas da disciplina. Normalmente se pensa em arqueologia, muitas vezes se pensa em coisas antigas, mas na verdade trata de temas atuais, como é o caso das ditaduras aqui na América Latina, o fato também de termos colonialismo, neocolonialismo, a integração latino-americana, também a cooperação com a Península Ibérica, todos são temas que aparecem no decorrer da semana. A estrutura dessa semana, além de mesas redondas com esses grandes especialistas, nós temos também simpósios que foram organizados pelos brasileiros, pelas pessoas que participaram, e temos ainda também uma, muito interessante, que são minicursos e oficinas, ministrados por especialistas e que atraíram muito interesse. Essa segunda edição do nosso evento Semana de Arqueologia, nós tivemos um primeiro evento há dois anos atrás, que deu início a esse projeto, que nós pretendemos que prossiga por muitos anos. Esse novo projeto, este ano, já conta com participação de muito mais professores, com financiamento de várias agências de fomento, então tem sido uma experiência muito gratificante, podemos entrar em contato com arqueólogos de todo o mundo e discutir diversas questões que são fulcrais para a sociedade contemporânea. O assunto da arqueologia contemporânea, ela traz uma discussão que é extremamente importante no desenvolvimento das ciências humanas, tanto no Brasil como no mundo. Arqueologia como história não é uma ciência que está restrita ao passado, ela tem o seu vínculo com o presente e deve responder a essas questões e anseios das comunidades hoje. Acredito que o tema que está sendo trazido à tona aqui durante o evento vai permitir um debate muito forte entre várias correntes, tanto nacionais como internacionais, que vai permitir aprofundar um pouco mais a relação do homem, do ser humano com o seu passado, intermediando uma relação muito mais concreta com as comunidades hoje. Acho que esse é o papel das ciências humanas. Se ela pode, podemos definir assim um papel, ela tem esse papel de ter uma relação que não seja uma relação etérea, uma relação prática, uma relação concreta com as sociedades. Então, esse é um dos objetivos mais fortes, que acho que vai ser o estopim de uma nova relação das áreas de ciências no Brasil e no mundo também. É um evento importantíssimo, é um evento onde se apresentam uma série de trabalhos de muita envergadura e de muito trabalho científico. Os cubanos estamos presentes comigo, graças a Unicamp e graças a Favep, indiscutiblemente, e estamos encantados em ver a riqueza de trabalhos científicos que se apresentam neste evento. Na Semana de Arqueologia da Unicamp é um evento importante para pensarmos a história da lusofonia em torno de questões que não se prendem apenas com a política, ou que se prendem apenas com o texto, ou que se prendem apenas com aspectos fora do domínio do material, mas sobretudo para nos fazer pensar, e acho que esse é o tema do encontro, em torno da cultura material e da sua história. E vim a participar nesta segunda Semana de Arqueologia para discutir temas vinculados com a repressão política na América Latina, como se haveriam ido desenvolvendo os trabalhos e que reflexões críticas podemos fazer ao respeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.